E aí pessoal, beleza? Aqui está falando o Macletosato e todos bem-vindos aqui ao GRANDE MOTOVLOG Hoje é um vídeo diferente, é o primeiro vídeo da viagem para São Paulo Que eu vou mostrar para vocês aqui, o que eu vou levar para a viagem, o que eu pretendo levar Beleza? Então vou virar a tela e vou mostrar para vocês Bom pessoal, está aqui o que eu pretendo levar para a viagem para São Paulo É apenas um dia que eu vou passar lá, uma noite que eu vou dormir, eu vou passar dois dias E acredito que eu vou levar, o máximo que eu vou levar está aqui Vamos começar pelo kit de ferramentas A moto já tem um kit de ferramentas original, então eu vou levar isso daqui que é um kit básico Que é uma bombinha manual para encher o pneu, caso precise encher No meio do nada, sem posto para o pento e tal Eu tenho uma bombinha manual que dá para encher mais ou menos o pneu para poder andar até chegar no posto Um alicate mais resistente do que o do kit original Duas chaves 10mm, no caso eu precise fazer a regulagem da corrente Uma chave 17 e uma chave 19 para soltar os parafusos da roda traseira Enforca gato Um fio, caso precise para alguma coisa Um barbante e um estilete Esse aqui é o kit básico de ferramentas que eu levo, além disso a moto tem um kit de ferramentas originais Eu acho que tem umas chaves fit e outras chaves lá Então esse aqui é um kit extra que eu levo para complementar com o kit original Caso precise fazer alguma coisa, eu acredito que isso aqui seja o suficiente Principalmente os parafusos para tirar a roda Um, também um lubrificante para corrente da Mobil No caso, quando eu vim de São Paulo, ou caso eu pegue chuva e pare, eu lubrifico a corrente O kit de reparo de pneus, para pneus sem câmara A necessaire, essa parte aqui vai ser depois, vou explicar para vocês A necessaire com as coisas de higiene pessoal Minha capa de chuva Minha luva para chuva e frio, caso eu pegue chuva E minha luva de couro para estrada Aqui, os equipamentos de segurança que eu vou usar Capacete A caixa estanque transparente Não vou levar a caixa estanque preta Porque ela fica um pouco complicado para poder Você usar ela Você não vê piscando, então na estrada Você tem que ter facilidade De se distrair o mínimo possível, podemos dizer Então eu vou Com a caixa transparente Uma caixa estanque que eu comprei recentemente Que já vem furada de fábrica Transparente Isso aqui é meu óculos para perto, caso precise Joelheira de proteção, já que eu não tenho calça com proteção Então a joelheira externa, que é tipo de motocross Eu sempre uso nas viagens Minha jaqueta da RioStack A jaqueta ventilada Além disso, tem as roupas Uma cueca Uma camisa para voltar Uma camisa, uma bermuda velha para dormir Olha a diferença do tamanho da camisa Daqui é a camisa que eu uso agora Olha a diferença da largura Pouquinho de diferença, né? Olha só Mas aí eu guardo essas roupas aqui para dormir Mas vai ser a última vez que eu vou usar essas roupas grandonas aqui Depois eu vou me livrar dessas roupas todas Eu vou doar E a de roupa, basicamente é isso Além da roupa que eu vou levar Eu vou Ou com essa blusa aqui de mão comprida Que é aquelas blusas de proteção solar Ou vou com aquela blusa vermelha Tanto essa blusa aqui que eu vou usar para voltar Quanto essa blusa aqui Que eu estou na dúvida se eu vou com essa de proteção solar Ou aquela vermelha É aquele tecido, tipo tecido de camisa esportiva Aquele tecido que seca muito rápido, sabe? Tipo de camisa de futebol O time de futebol Isso aqui seca muito rápido Então Eu só estou na dúvida se eu vou com essa aqui de mão comprida De proteção solar Como dá para ver aqui na etiqueta Eu nem tirei a etiqueta para mostrar para vocês Sempre recomendo Ou com aquela camisa ali Porque se tiver um pouquinho fresquinho Eu vou com essa Ainda vou fazer levantamento da previsão do tempo para amanhã de manhã Como é que está a previsão do tempo no caminho Eu sei que em São Paulo não vai estar É frio o suficiente para usar Mas essa camisa aqui não esquenta Porque é a camisa de proteção solar O objetivo dela é proteger do calor Mas Mas Não sei se eu vou com ela ou com a vermelha Eu vou resolver ainda A minha bota De viagem da Rafale Calçados A bota top de ninho Que eu recomendo bastante Eu vou levar ela Espero que aguente ficar o dia inteiro com ela E Além disso O baú O baú está aqui Dentro do baú tem Uma aranha Um elástico Forte Aquela camisa que eu usava na moto Uma camisa preta Que eu usava na moto Que eu uso É um pano Que pode servir para qualquer coisa E uma bolsa de plástico Um saco plástico Isso é sempre muito útil Até porque no congresso do mecânico Sempre vem com bastante coisa Bastante brindes Então eu vou precisar de coisa Para poder amarrar Aqui é a minha grande dúvida As roupas Eu vou levar aqui A roupa é necessária Nessa bolsinha aqui É bem pequena Né Mas acredito que dê Para levar bem aqui Toda aqui Aquelas roupas Até porque não é muita coisa A necessária E talvez outra coisa Eu estou na dúvida Entre a mochila Essa bolsa E a pochete Aqui é onde vai a câmera A GoPro A GoPro não No caso A GoPro vai no capacete Aqui é onde vai Os acessórios Da GoPro Aqueles conectores Aqueles acessórios Da GoPro A minha dúvida Está entre a pochete Essa bolsa lateral E a mochila Por que? Eu não sei Se vai caber o capacete Essa bolsa E a minha jaqueta Dentro do baú Eu tenho que fazer Esse teste ainda Para ver se vai caber Porque se não couber O que eu vou fazer? Eu levo a mochila E quando chegar lá Eu ponho a jaqueta E a joelheira Dentro da mochila Põe a mochila nas costas E vou participar do evento Com a mochila Tranquilo E aí Caso eu leve a mochila Eu não vou levar Essa bolsa aqui A tirar cola Mas caso Cabe a jaqueta O capacete Essa bolsa aqui cheia Dentro do baú E fecha direitinho Aí eu levo Não levo a mochila E levo a bolsa A tirar cola Por que? Na bolsa tirar cola Aqui tem cartão de visita Tem adesivo Tem um monte de coisa Que eu tenho que Que eu tenho que levar Eu quero mostrar E isso no bolsa massa Então tem que ser Dentro de um lugar Bonitinho Então E caso eu leve Isso daqui Pode ser que eu leve A pochete também Não sei Ainda não resolvi ainda Mas O mais certo É Eu não sei Eu vou levar Eu estou fazendo de tudo Para que caiba tudo Ali dentro Para que não precise Levar a mochila Eu levo essa bolsa A tirar cola Que eu prefiro Ela porque eu ponho a carteira Eu ponho tudo aqui dentro Entendeu? Adesivos Põe essa paradinha aqui Que vai a câmera Os acessórios da câmera Aqui dentro Põe pau de selfie Tudo ali dentro Vai caber tudo No lugar Só fica bem compacto Fica bem melhor Mas tem aquela questão Também que eu posso Trazer coisas de lá Provavelmente eu vou trazer Bastante coisas de lá Então Lá do congresso do mecânico Então a mochila Vai ser mais útil Mas aí nós vamos vendo Aí Como é que vai ser Como é que vai ser Esse esquema Mas Essa é a grande dúvida Apenas Que eu ainda vou fazer o teste E vou resolver ainda Mas isso aí Basicamente É isso aí Para dois dias de viagem Não tem mais do que isso Lógico Tem coisas aqui Que não estão aqui Que é a calça jeans Que eu vou usar A cueca Que eu vou usar também Que eu vou E Tomo um banho lá Depois no dia seguinte Eu visto essa Mas Basicamente Praticamente Está tudo aqui Só falta mesmo As demais roupas Que eu vou usar Que é a calça A cueca E a meia Para poder usar A bota Eu não sei ainda Também outra coisa Que eu não sei Se eu vou levar O chinelo Mas acredito que não Só para dormir uma noite Só para dormir Não precisa de chinelo Vou tirar a bota Vou jogar na cama No dia seguinte Acordo Tomo banho Já visto a roupa E já saio fora Então não vou levar chinelo não Aí pessoal Apenas atualizando aqui Eu vou levar mesmo Um mochilo E a pochete A pochete É mais para botar aqui Os cartões de visita Os adesivos Que não tem onde carregar E a mochila Realmente para poder botar A jaqueta Já está ali pendurada Botar a jaqueta aqui dentro Quando chegar Porque vai ficar muito apertado Poder botar a jaqueta Capacete A joelheira Vai ficar muito apertado Então não vai ter jeito A roupa está aqui dentro Se você botar aqui dentro Ela não sobrou espaço Então vou botar mais alguma coisa Aqui dentro Mas aí deixa para a volta E tem que botar ainda A luva A luva de chuva Eu guardar aqui na mochila Então realmente Eu tenho que usar a mochila mesmo Não vai ter jeito Mas aí eu não vou levar Aquela bolsa maior Que eu tinha mostrado Que estava aqui Que eu até já guardei Aí eu ponho a mochila nas pochas Pochete na cintura Eu aproveito para botar a carteira O celular aqui dentro E é isso aí Vou para o evento Parafernado Já Valeu E ainda faltou mostrar ainda O pau de selfie E uma lanterninha Que é muito importante Valeu Que é muito importante A lanterninha Já que eu devo rodar de noite No sábado à noite Então Uma lanterninha Caso aconteça algum problema E o capacete Já tirei viseiro Já está lavando Já está secando Valeu Deixa eu virar Para finalizar o vídeo Bom pessoal Espero que vocês tenham gostado Aí do vídeo Eu vou mostrar direitinho O que eu vou levar Acabei de pentear Está curtinho E eu acredito Que seja só isso mesmo Não tem mais nada Para falar Já verifiquei Já verifiquei várias vezes E Mostrei direitinho O que eu vou levar Para vocês terem noção E para vocês Ajudar vocês A se planejarem Nas suas próximas viagens Tranquilo? É isso aí Sobre a questão Da pendência Que estava aqui Da bolsa Acredito que eu tenha Conseguido mostrar Para vocês Direitinho E tirar das dúvidas Do que eu resolvi fazer Valeu? É isso aí pessoal Obrigado por assistir Meu vídeo Até o próximo Tchau, tchau